Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar aqui para um vídeo super legal Que é um vídeo que eu dou 5 dicas Na verdade eu não sei se é 5 dicas ou 5 fatos Sobre quem faz teatro Eu acho que acaba ajudando quem faz Quem pensa em fazer ou quem começou a fazer uma semana atrás E também tem um outro vídeo aqui no canal Onde eu conto toda a minha experiência com teatro Quando eu comecei a fazer, porque eu parei Os pontos positivos e os pontos negativos Como foi todo esse processo Enquanto eu tive que viver personagens, eu fiz apresentações Então entra lá e confere Bom gente O teatro é uma coisa muito difícil E o teatro exige tempo, paciência E ele exige que você decore suas falas Então se você quer saber já sabe Continue assistindo o vídeo até o final Se inscreve no canal, se inscreve no canal Dá um like e vem comigo Bom gente A primeira dica é dê a sua vida pelo personagem Como assim dê a minha vida pelo personagem? Quando você pega um papel no teatro Você tem que estar disposto Eu tinha tipo Tipo O professor falava assim A gente vai apresentar tal mês Só que os ensaios Começam Tipo assim Os ensaios começavam e tal Mas ele falava assim A partir da semana que vem Vocês não vão mais poder usar a folha Que está o texto Então você tinha que decorar Então o que acontece Você tem que dar a sua vida pelo personagem Você tem que fazer com que o seu personagem Não seja só um personagem Mas que ele pareça real Porque quando você assiste uma novela Você vê uma peça de teatro Você quer assistir Você quer Tentar entrar na vida do personagem Então ele tem que ser real Senão as pessoas não vão ter Elas vão saber que é falso Então o que acontece Você tem que pensar Que aquele tempo livre que você tinha Para ouvir música Para fazer isso Para fazer aquilo Você vai ter que focar em decorar o seu texto Em decorar a marcação de cena Em decorar tudo Porque o seu personagem Ele tem que virar real Ele não tem que ser só um personagem Lógico Ele vai ser um personagem Ele vai ser ficção Mas ele vai ter que ser mais do que isso Ele vai ter que parecer real ali na hora Sabe? Como se fosse uma pessoa de verdade Que é sua amiga Que vive ali com você Então você vai ter que largar As suas coisinhas legais de lado Para passar horas e horas Na frente do espelho decorando E é uma boa dica que eu dou De decorar tudo na frente do espelho Porque Então assim Eu demorava um pouco Para demorar Tipo assim Não sei se isso é demorar Mas tipo Uma semana e meia Duas semanas Eu tinha o texto decorado Assim No mesmo dia Eu já decorava todas as minhas falas Mas a questão não é Você não decora só as suas falas Você tem que decorar As falas do elenco todo Porque por exemplo A gente fazia três Esquetes em uma peça só Então eram personagens diferentes E momentos diferentes Então por exemplo Se a fulana faltasse E eu soubesse a fala dela Eu entrava no lugar dela Para substituir ela Então por isso que é importante Você saber a fala de todo o elenco E outra coisa Se você não sabe a fala do elenco Você Como é que você vai saber Quando é a sua hora de falar Então alguém tem que dar uma deixa Para você saber Quando é a sua hora de falar Então por isso que é importante Você saber a fala de todo o elenco A segunda coisa É foco nos ensaios Não falte Eu não faltei nenhum dia No primeiro ano do meu curso Só que no segundo ano Eu faltei Eu comecei a faltar Porque eu não queria mais participar E era uma desculpa boa Mas se você está disposto Assim Você está gostando Do jeito que está indo As coisas Do rumo que está tomando Eu não estava tendo volta Assim Eu não estava recebendo nada As apresentações Nenhum personagem Lógico Você não vai pegar Nenhum personagem Que você gosta na vida Mas eu não gosto de comédia Eu não gosto de humor Então Eram gêneros Que eu não gostava De fazer Sabe Então eu me via pressionada A fazer uma coisa Só por eu estar ali Então eu comecei a faltar Mas se você está disposto A ter mesmo Uma carreira com isso Eu quero voltar a fazer Só que na minha escola Profissional E tal Enfim Se você está disposto A mesmo Você não falta Você continua ainda Se você está gostando Do rumo que as coisas estão indo Se você gosta da sua turma De como São seus ensaios Se as apresentações Continua Não falta Mas se não O que você vai estar perdendo Terceira Assista outros atores É muito importante isso Quando eu fazia teatro Eu assistia muito Naquela época Eu era muito viciada Em Rebelde Que foi em 2012 Então o que acontecia Eu assistia muita Muita novela Naquela época Então eu pegava referência Às vezes o personagem Que eu ia fazer Ele tinha que ser mais Patricinha Ou alguma coisa assim O meu professor Ele tinha muito de tipo Cinco minutos Para vocês ensaiarem De vidas Tinham algumas salas Que ficavam vazias Então ele pegava E falava De vidas cada uma Em uma sala E ensaia Que cinco minutos Vocês vão ter que apresentar Então era tipo Um improviso total E aí eu pensava Pô, meu personagem Viu ser mais Patricinha Eu vou me inspirar na Alice Pô, meu personagem Viu ser mais o que? Ele vai me inspirar na Roberta Pô, meu personagem Viu ser mais normal Sim, Carla Então eu assistia Muita novela Muita novela Eu assistia muito A Fernanda Montenegro Cleo Pires Gloria Pires Que são atrizes Renomadas Que eu acho que tem Muito valor Para agregar Então eu assistia muito Porque eu queria pegar Todas as referências possíveis Para ser diva Igual elas no teatro Então assista outros atores No seu caso Se você é menino Assiste os atores Mais bombados do momento Então é muito importante Também você trabalhar Tipo com Como chorar Como dar risada Blá, 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 blá E assistir filmes Que foram marcos Da época, né Porque pode ser Que você pegue Uma peça de teatro Que seja da década De não sei o que Ou da década De blá, 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 blá Só é muito importante Você assistir filme antigo Como Titanic Ai que filme antigo Deixa eu ver Sex and the Sea Então são filmes antigos E que muitas companhias De teatro Vem trazendo É Para peças hoje Então o Titanic Ele também tem Muita aquela coisa De choro De drama De romance Então é legal Você assistir Titanic Ou coisas assim Desse gênero Porque você vai Se emocionar E você vai Falar Putz Quando eu precisar chorar Eu vou lembrar de Titanic E funciona Quarta Se relacione com pessoas Do grupo Se relacione com pessoas Do grupo Que podem ajudar No grupo O meu grupo Tinha tipo Trinta pessoas Eu acho Uma coisa assim Então tinha gente Desde os dez anos Até trinta anos Então Você estava ali No meio De uma cidade Então é sempre bom Você ter contato Com o grupo Não só com uma pessoa Não só É bom você ser amiga De todo mundo Estou com frio Gente Está muito frio em São Paulo Muito Então assim É bom você ser amiga Do grupo todo Porque quando você Precisar de ajuda As pessoas que você é amiga Vão estar dispostas A te ajudar Então o teatro Ele é uma companhia Como já se diz As maiores companhias De teatro Tem muita gente E eles estão sempre juntos Porque eles precisam Dos outros Uns dos outros É o que eu falo Uma peça de teatro Não sai Se não tiver uma equipe Trabalhando por trás dela Então é sempre bom Você se relacionar bem Com as outras pessoas Do grupo Porque Acredite ou não Você precisa dessas pessoas Não só para saber Quando você vai entrar Quando você vai falar Mas porque elas Podem ter uma dificuldade Melhor para decorar Te ajudar Elas podem Trocar de papel Com você Elas podem te ajudar Com o figurino Com um jeito De melhorar a expressão Então é sempre bom Você ter um contato Com as outras pessoas Do grupo também Então Se relacionem super bem Com as pessoas Não tenham brigas E outra coisa Muito idiota As pessoas ficarem Brigando por papel Ai mas eu quero aqui Não tem essa Se você é Chamado Para um teste De uma novela Você ainda escolhe Você ainda pode escolher Em alguns casos O papel que você quer fazer Mas quando você Tem um grupo Assim Em algum curso Você não tem essa De ai eu vou escolher O papel que eu quiser É o que o professor Estou no meio do sono De frio É o que o professor Te der e pronto E acabou Você tem que arrasar E quebrar tudo ali Então vamos embora E a última Ensai um texto Com seus amigos Ou na frente do espelho Foi o que eu disse Se você se relacionar bem Vai um na casa do outro Ensai o texto Ensai na frente do espelho Grava você falando No gravador do celular Para você ficar ouvindo E decorar suas falas Grava com a câmera frontal Do celular mesmo E vai gravando Você falando sozinha Porque de tanto você assistir De tanto você ouvir Vai entrar aquilo Na sua cabeça Entendeu? Então é isso Ensai a frente do espelho Com seus amigos Fala com sua família Explica Uma coisa que eu fazia muito Quando eu fazia teatro Era que eu tinha um texto Para decorar né Então eu peguei Eu ficava falando Sem parar na hora da janta Na hora Qualquer hora E a minha família Ficava muito brava Porque só ninguém quer saber A gente quer assistir a peça Então fica falando Com sua família Com seus amigos Vai em frente do espelho Enfim E a última dica Que eu vou dar Uma dica extra Um bônus É que quando Muitos professores Ainda usam esse método Que são Ele dá tipo Cinco minutos Dividem Cinco pessoas Em um grupo E aí eles falam Olha Vocês vão fazer Com o tema tal Muitas vezes Ele escolhe o tema Tema tal Então Se racha a cuca ali Não precisa A única coisa que você tem que fazer É perguntar pro seu professor Professor Eu posso usar O celular Pra fazer uma pesquisa Mas tem que ser rápido Se na internet for lenta Esquece Aí você pesquisa Ah, ideias pra isso Vai ter um milhão de ideias Lá, gente Ou então Quando o grupo Ele tá muito focalizado Quando o grupo Ele tá muito empenhado Em conseguir Ele consegue Então uma dica bônus Que eu te dou É não se desespere Se você não souber Trabalhar no tema Improvisa Não sei Não sei, gente Faz uma coisa que Usa um Tipo assim O tema é Viagem Você não precisa falar de viagem Só coloca a palavra Viagem no meio Que você já vai Tá usando o tema Então Não fica rachando a cuca Vai na fé Improvisa E mostra o seu melhor Então é isso Se vocês gostaram do vídeo Já sabem Não deixa de clicar em gostar Se inscrever no canal Se inscrever no Instagram Se inscrever no Facebook A página do Facebook Se inscrever no Twitter Se inscrever no blog E Talvez Vai rolar encontrinho Em outubro Então Eu vou Quem quiser ir no encontrinho Me manda Mensagem Que eu vou adicionar vocês No grupo Então é isso Um mega beijo E até o próximo vídeo Tchau